Essa história começa quando eu tinha 16 anos de idade. Minha mãe se envolveu com um rapaz. Um rapaz bem tranquilo, legal. Ele era da igreja, mas daquelas igrejas assim, bem diferentes mesmo, da mulher sentar de um lado, o homem sentar do outro, a mulher usar véu. E nisso ele também tinha um filho de 5, 6 anos de idade. E ele começou a se relacionar com a minha mãe, tratava meu irmão de uma forma legal, tranquila. Toda segunda-feira, eu, minha mãe e o meu irmão, que na época era o caçula, frequentávamos um grupo terapêutico de autoajuda, tipo narcóticos anônimos para lidar com drogas. Porque no passado a gente tinha problemas e a gente gostava desse processo que a gente passava com esse grupo. E o meu padrasto foi nos buscar. Quando a gente estava indo embora, ele estava tão cansado com tanto sono que ele parou no açaí e comprou um energético para ele até voltar para casa acordado, porque corria risco até dele dormir no volante, do tanto que ele estava cansado. Quando nós chegamos na porta de casa, minha mãe começou a passar mal. Minha mãe começou a sentir uma dor no estômago e decidiu ir para o hospital, porque ela começou a sentir uma dor muito forte. E aí meu padrasto foi levar ela e ela deixou o celular dela comigo para eu ficar atenta ao telefone, se eu precisasse de alguma coisa, e para mexer mesmo. E eu fiquei assistindo televisão na sala um tempão e mexeram no meu telefone. Umas horinhas depois minha mãe chegou e ela estava bem topada de remédio. Ela foi para o quarto dela e dormiu. Ela estava dormindo. E pouco tempo depois o meu padrasto veio e perguntou o que eu estava assistindo. E era uma hora da manhã mais ou menos. E eu estava assistindo o Cine Corujão na época que passava na TV. Estava passando filme. E ele sentou, ele até conversou comigo, eu não dei muita moral de assistir o meu filme. Depois de um tempinho, já estava dando, já tinha acabado o filme, já estava dando quase 4 horas da manhã e ia começar uma outra sessão. E eu decidi ir dormir. E naquele momento, o meu padrasto começou a falar não, fica aqui, vamos assistir comigo. E eu falei para ele que não, que eu queria ir deitar. E ele começou a ficar implorando, fica aqui, senta aqui. E eu levantei e falei que não e fui para o meu quarto. O meu quarto era tipo um beliche, tipo aquelas tricamas, sabe? E o meu irmão dormia em cima e eu dormia embaixo. Minha casa, ela tinha uns cômodos bem pequenos. Era a sala, o quarto, o meu quarto com banheiro dentro do meu quarto. E ele sentou na beirada da minha cama quando eu deitei e começou a ficar falando, vamos para lá, vamos assistir filme comigo. Eu falando para ele que não, que eu queria dormir, que eu estava cansada. Ele falou, então eu vou fazer massagem com você. E me virou. E no que ele me virou, ele começou a tipo, a palpar minhas costas. Eu falando para ele, tipo, não. E ele foi descer, eu comecei a palpar as minhas coxas e as minhas pernas. Quando ele chegou na minha bunda, assim, sabe? Que ele começou a palpar a minha bunda. Me deu um desespero, ele com as mãos próximas da minha parte, assim, naquele momento eu me travei toda, assim, ele percebeu, me virou de novo. E começou a falar para mim, ai, não fala para sua mãe que eu fiz isso, tá? E aí naquela hora, eu falei para ele que está bom e falei para ele sair do quarto. Aí ele levantou e tentou me dar um selinho. E eu fiz assim para ele, que não. Ele pegou na segunda tentativa, ele conseguiu, ele me deu um selinho na minha boca. E aí depois ele saiu do quarto. E na hora que ele saiu do quarto, eu levantei, fechei a porta e tranquei. E eu fiquei, tipo, passada com o que tinha acontecido, sabe? Tipo, nossa, não acredito que isso aconteceu comigo. Eu comecei a chorar, né? Me deu um gatilho, comecei a chorar e eu dormi chorando. No outro dia, eu acordei com a minha mãe, tipo, esmurrando a porta, tipo, me acordando, que ela estava morrendo de vontade de fazer xixi. Lembra que o banheiro era no meu quarto? E aí na hora que eu fui abrir a porta, eu perguntei para ela se o meu padrasto estava ao lado dela. Ela disse que sim. Por quê? Eu falei, não, nada não. Depois eu te conto. E aí eu abri a porta para ela, fui ao banheiro e depois ela começou. Me conta o quê? Me conta agora. E minha mãe sempre foi muito parceira. Ela sempre foi uma mulher, assim, que é, é, luta cunhas e dentes para defender os filhos dela, sabe? Ela sempre foi muito, assim, mãezona mesmo. Eu peguei e falei para ela o que tinha acontecido. Que ele veio no quarto, que ele veio falar de massagear e tal. E aí ela já ficou com muita raiva e eu só fiquei escutando ela. Ela foi lá no quarto e já acordou ele com o pontapé falando, levanta aí seu vagabundo, você acha o quê? Que eu não estou sabendo o que você fez? E aí ele começou a falar que era mentira. Ele falou que isso era mentira. E na hora que ele falou que era mentira, que não tinha feito isso, eu entrei dentro do quarto e falei para ele assim, mentira, para que eu preciso ali admitir que você fez isso comigo? O que é que eu vou ganhar com isso? É mentira? Então por que você pediu para eu não contar para minha mãe ontem? Aí ele virou para mim, virou para minha mãe e falou, pelo amor de Deus, não conta para ninguém que eu fiz isso não. Foi o inimigo tentando me usar, o inimigo que estava me fazendo, que causou tudo isso. E minha mãe começou a mandar ele ter vergonha na cara dele, mandou ele embora para não acabar com a vida dele. E aí ele acabou indo embora e graças a Deus esse cara nunca voltou, nunca mais esbarrei com ele. Minha mãe também, ela se envolveu com outra pessoa, o rapaz até quis ter contato com ela, mas depois que ela se envolveu com outra pessoa, casou, noivou na verdade, e deu tudo certo no relacionamento, ela pôde ser mais tranquila. Mas eu sempre conto essa história porque eu tinha 16 anos de idade, e eu passei por uma sede de dentro da minha própria casa com um padrasto que se dizia de dentro da igreja e que me falou para eu não falar para minha mãe. E eu não tive medo, mas a parte mais legal dessa história é a minha mãe ter me defendido, ela ter tido coragem, acreditado em mim, saber que eu não precisaria mentir, que a gente é muito amiga e que eu jamais faria isso com ela. É, minha cat, por isso que a gente tem que construir um relacionamento baseado em diálogo, em amor, em confiança, em amizade com os nossos filhos. É claro que nós temos as nossas limitações, até um ponto eu sou tua amiga, até outro ponto eu sou tua mãe, mas com certeza quando você consegue ter esses dois sentimentos dentro de um relacionamento com o filho, você constrói uma base de confiança, de segurança tão profunda que você sabe que aquela pessoa ela está te falando aquilo porque ela confia e não porque ela quer destruir alguma coisa da sua vida, porque você sempre amou essa criança e essa criança ela também sabe dar amor, né? E é muito bonito se ver quando a mãe tem uma reação, quando a mãe não permite que o cara tenha voz, não dê moral, não aceite e siga as intuições dela porque tem muita mãe que ela sente a intuição dela falando acredite na sua filha, a intuição dela quer defender a filha mas ela acaba dando ouvido às outras pessoas e desligando a voz interior que às vezes quer dar razão pra ela e ela não se deixa levar, né? Quem tem essa voz interior? Porque muitas mulheres se desligam totalmente, congelam totalmente a mulher que tem dentro de si quando entra dentro de um relacionamento. E é muito bom, né? ver esse tipo de relação. E é isso, se você já passou por algo do tipo também que foi defendida, né? Alguém fez algo com você e você pôde contar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu familiar, com amigos, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.